Olha só, você sabia que na hora de você bater, capturar uma foto com o seu iPhone, existe duas funções de extrema importância dentro da sua câmera que você deve utilizar para bater qualquer tipo de foto? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que toda vez que eu bati uma foto com o meu iPhone não ficava legal e depois que eu aprendi essa função, tudo mudou, eu simplesmente nomeio essa função de a base da foto do iPhone, o básico, você deve saber, que é isso, o que é isso? É o foco e a exposição na hora de capturar uma foto, e isso tudo você tem na palma da sua mão sem baixar app nenhum, a própria câmera do iPhone te fornece isso eu vou te ensinar agora, um jeito simples e fácil de utilizar dá para bater uma foto daquela mesinha ali, com aqueles bonequinhos ali, certo? e você vai poder acompanhar isso na íntegra, beleza? então vem comigo que eu vou te ensinar olha só, vou mostrar para você aqui na íntegra, como utilizar o foco e a exposição a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, aonde você vai postar essa foto? se você for postar ela nas redes sociais, eu aconselho você a bater foto, certo? com o iPhone na horizontal, para colocar no feed das redes sociais agora se você for colocar nos stories, foto sempre na vertical, beleza? então vem cá comigo vou mostrar para vocês como bater uma foto, horizontal, certo? ó, aqui está a foto, beleza? vou tirar o modo live, que não precisa mas vou ligar o modo HDR, que eu gosto muito beleza? o modo HDR eu sempre gosto de ser utilizado e eu vou explicar um vídeo só do modo HDR, tá bom? é, eu quero que foque o primeiro Buda aqui é Buda isso aqui? o primeiro Buda aqui, certo? e desfoque os demais, vamos lá é, você pressiona, opa, desculpa você toca, certo? o primeiro, e já, você vê que já os demais já desfocaram você toca nele, certo? porém, está ficando muito claro você pode utilizar a seguinte questão você pode escurecer um pouco a foto, está vendo? eu estou arrastando desde o meu baixo, está escurecendo? eu estou utilizando a exposição para o escuro e assim eu capturo a minha imagem olha que bacana que ficou os dois lá, um desfocado o que eu queria, focado ficou lá embaixo bacana você pode colocar no editor cortar essa partezinha aqui e mexer no que você quiser só utilizando o foco e a exposição consegui bater uma bela foto com o iPhone 6S eu vou deixar o próximo